Para falar do sufoco de quem precisa fazer exames, coleta de exames no laboratório central de Rondonópolis. Mostramos na semana passada a aglomeração na frente do LACEM. Continua longa aí em frente à unidade. Deixa eu conversar com a Elka Candelária, porque ela foi em busca de uma resposta, né? Daquela fila imensa, a gente viu nas imagens aqui antes do intervalo, Elka. Foi em busca de respostas para ver se a prefeitura conseguia desafogar essa situação. E aí, você já tem para a gente essa resposta? Nayara, a prefeitura já... Sim, a vacinação diminuindo os casos da Covid, tem gente que ainda não se conscientizou. Em Primavera do Leste, muitas pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Emerson Miranda, bom dia para você. Que situação, hein? A prefeitura está fazendo algum chamamento, alguma campanha? Bom dia. Oi, Nayara. Muito bom dia para você. E aí, antes... E aí, antes...